E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ice Wolf e estamos aqui com mais um vídeo com vocês, estamos aqui em Destiny 2 E é o seguinte, para mais um boletim semanal, dessa semana na Band, dizendo para vocês que foi lançada a DLC dos Symbiontes E jovens, para falar a verdade para vocês, eu estou achando bem superficial por enquanto Mas vamos ver se melhora com a adição de novas atividades para dentro do jogo A Band diz aqui sobre o relatório de suporte que teve aí no seu lançamento Com vários problemas como erros honey drill, erros chicken, pessoas do Xbox jogando com pessoas do PC Aquele caos todo que causou no seu lançamento Muito obrigado pela companhia de todos vocês que estavam na live junto com a gente Mais de 300 pessoas no YouTube, mais de 100 pessoas na Twitch TV Uma live simultânea que a gente faz aqui no canal E ficou bem legal e bem interessante Coloquei até o meu react um pouco mais cedo aí para vocês Que uma hora que a gente estava tentando entrar no jogo, a minha conta foi resetada Mas ainda bem que foi só um bug e voltou tudo normal depois Ainda bem, mas eu fiquei preocupado na hora, sinceramente Bom pessoal, por enquanto a temporada está bem superficial igual eu falei para vocês Estou curtindo algumas coisas, outras não Eu vou acabar fazendo um vídeo para vocês bem crítico para falar a verdade sobre esse assunto Mas eu não fiz ainda essa semana Já fiz o resumo, já fiz o roteiro todinho para vocês Mostrei até na live de ontem que está pronto Só que não foi para o canal ainda e ainda não renderizei Eu ainda não editei o vídeo nem nada, nem gravei meu áudio Só está no papel mesmo E também fiz uma pesquisa um pouco mais cedo no dia de hoje Perguntando para vocês o que vocês acharam sobre a temporada Ou o que estão achando até agora nessa nenhuma semana aí de lançamento E algum de vocês votaram E na votação deu ali quase 25% de pessoas ali reprovando a temporada E isso é muito preocupante 25% das pessoas tinham mais de 600 votos Nesses 600 votos tinham mais de 25% ali Teve horas que chegou a mais de 25% na votação Não encerrei a votação e ainda vamos ver como vai ficar depois desses dias Mas bom, sem tanta enrolação e resmungância Vamos aqui falar sobre o que realmente mudou na temporada E o que a Band está mostrando aqui para a gente na semana da Band Porque foi bem superficial também, bem pouquinho Que a Band acabou falando, enfim Ela acaba falando aqui sobre o arsenal Realmente o arsenal está muito vasto dentro do jogo E realmente está agradando Tanto armas da artimanha, do crisol, da vanguarda Foi adicionada uma quantidade bem grande de armas Algumas reprisadas, como as armas das facções Que ficou bem legal Mas também foi ali adicionado armas que eram um pouco mais antigas Dentro do jogo, como as espadas dos guardiões Exclusivas de cada personagem Para falar a verdade para vocês, essas espadas não são boas Talvez a do caçador seja boa para visualizar Em terceira pessoa, quando você joga o modo competitivo do crisol Mas a Band falou que vai desabilitar E você poder utilizar esse recurso dentro do jogo Vamos ver como vai ficar Mas São armas bonitas, para falar a verdade para vocês A animação do personagem Também muda Tanto a corrida do caçador fica muito estilosa O ataque do titã fica muito bonito E o arcano, sempre como sempre A Band deixa ele mais ou menos Mas são armas legais O seu drop é completamente aleatório E eu penso aqui em trazer o review De cada arma dessa Para dentro do canal Tanto armas reprisadas Tem alguns mods novos Perks novos para as armas também Meio interessante Então pela semana Ou pelo mês A gente vai trazendo para vocês Beleza? O próximo assunto seria Bandeira de ferro, jovens Lembrando que Bandeira de ferro É um modo Não competitivo Mas é um open lobby Que o seu poder Ele vale Dentro do modo de jogo Então O seu artefato Normalmente ele é desabilitado Não sei como que a Band vai fazer dessa vez Acredito que vai ser do mesmo jeito E o poder dos seus equipamentos É o que vale Como está logo no início Todo mundo está com um poder bem similar Então a Bandeira de ferro Começa dia 18 de maio Às 2 horas da tarde Na próxima terça-feira E termina dia 25 de maio Aproveitem para fazer Mesmo que vocês não gostem de crisol Façam os seus contratos Porque as atividades pináculo São só essas atividades Que vocês vão conseguir Os itens poderosos Para você upar o seu personagem Se ele é mais forte São somente nesses lugares Normalmente O contrato da Bandeira de ferro Entrega para a gente Um item pináculo Sendo aleatoriamente Uma armadura Ou uma arma Para o seu personagem Então façam a Bandeira de ferro Vai fazer muita diferença Para você upar O personagem de vocês Além de tudo isso Teremos ali Duas armas reprisadas Para dentro do jogo E duas armas novas Teremos ali Uma escopeta bem legal Aparentemente Para dentro do jogo Vamos ver como que ela vai ficar Vamos ver se ela bate ali De frente com a mentira De Felinter Algumas pessoas Que guardaram os contratos Da Bandeira de ferro Da temporada anterior Já pegaram essa escopeta Aleatoriamente Nos contratos E também o canhão de mão novo O Perna que joga comigo Já conseguiu o canhão de mão E parece bem legal Não veio com os perks Muito bons dele não Mas parece bom O canhão de mão Para vocês jogarem Só para terminar aqui O assunto da Bandeira de ferro Com vocês A Band acabou Reativando a etapa De vocês conseguirem ali Ou terem que Matar com arma Pesada Dentro do Crisol Muitas vezes vocês reclamam Que não conseguem Matar com arma pesada Dentro do Crisol É muito difícil Pegar pesada Aquela coisa toda Então a Bandeira Está esperando o feedback De todos nós novamente E ela vai voltar Com essa etapa novamente Mas dessa vez Ela requer apenas Três mortes Mano Três mortes Com metralhadora Para terminar Então jovens Não tem mais como reclamar Três mortes Com metralhadora Dentro do Crisol Não é tão difícil assim Acredito que todos vocês Consigam fazer Bem tranquilamente Acredito eu Só para fechar o assunto Sobre falar Sobre o poder Que a gente pode Upar dos nossos personagens A missão Presságio A recompensa Pináculo Ela foi Removida Isso foi muito triste Porque a missão Presságio Ela é mais nova Do que a Mensageiro E a mensageiro Continua dando O item Poderoso Para a gente Então É dar um item Pináculo Na mensageiro Na presságio Que é uma missão Mais nova Não dá E o pior de tudo Que esse assunto Vai ficar Num assunto Que eu tenho que Fazer minhas críticas Sobre o jogo É sobre Ter tirado os pináculos Da raid Cripta Da pedra profunda A Banjima Toma Raide Em seis meses Mais ou menos Seis meses Ela demorou Aí praticamente Duas temporadas E praticamente Foi morta Porque Grande quantidade As guardiões Já fizeram A raid Só voltavam Lá novamente Ou para ajudar Um amigo Que nunca tinha Feito Ou faltou Algo Principalmente A bazuca No boss Final Mas voltavam Lá Para fazer A raid Com os amigos Ou com Amigo Nova luz E agora O que mais O que mais Ali chocou E deu aquele Hype Dentro da comunidade Foram ali Os bebês Elikisni Que seria ali Os bebês Decaídos Os filhos De Mitrax Enfim Isso Acabou Gerando um Rebuliço Um burburio Dentro da comunidade Muito maior Do que a própria Volta da Ikora E do Mitrax Dentro dessa temporada Então a Band Acabou fazendo ali Um pelúcia E vai acabar Vendendo ali Dentro do site Da Band Para a gente Acabar comprando E mano É bem legal Bem bonitinho Para falar a verdade Para vocês mesmo E Mano Não tinha como A gente Não ficar assim Caramba E os bebês Daqui a pouco Aparecer os Bebê Vex E claro Que tem o leite de Vex Então fica bem ali Enfim Vamos ver como Vai ficar isso daí Eu achei bem legalzinho Também Não fiquei assim Tão Nossa Eles são pequenininhos Agora Mas eles crescem E podem matar a gente Então é bom Matar quando está pequeno Não é brincadeira Não façam isso Bom Mais cedo Saiu um hotfix 3.2.0 Para dentro do jogo Teve uma atualização Então o ideal É que vocês saíssem Do jogo E entrassem novamente Porque alguns de vocês Não estavam conseguindo Fazer o login No jogo Então a Band Acabou corrigindo Com esse hotfix Acho que todo mundo Vai conseguir entrar No jogo Normalmente Agora E teve alguns problemas Também Com síntese de armadura O nosso transmog Que vocês tanto queriam Eu para falar a verdade Para vocês Não achei nada demais A gente já tem uma quantidade De ornamentos Bem interessantes Claro que a gente gosta De algumas armaduras Antigas E queria Usá-las novamente Mas algumas delas Mas algumas delas Que a gente tanto gostava Não vai poder usar Então Para mim Não foi tão Chocante Assim Não foi uma coisa Que me agradou Assim 100% E você correr atrás Disso tudo Para conseguir os itens E tal É Enfim Só é algo adicional Eu sei que muitos De vocês gostaram Então legal Agradar Uma parte Da comunidade Eu não achei Nada demais Mas está aí Para vocês Utilizarem Mas para vocês Entenderam Algumas coisas Que está acontecendo Que alguns Conjuntos Que vocês já tinham Não está aparecendo Para vocês Por exemplo As armaduras Da arte manha Primordial Como vocês sabem Elas tinham ali Dentro do jogo E qualquer um Que você desbloquear Uma armadura Da arte manha Primordial Tem acesso Aos ornamentos Universais Ou síndios de armaduras Se vocês forem perceber Foi uma das armaduras Que eu acabei pegando Foi a armadura Prestígio Do Leviatã Então Não sei se vocês perceberam Mas não tinham voto Eu comecei a procurar lá Não acabei não encontrando A Bunny diz Que o voto Realmente não está Porque a versão base Dele só muda a coloração Então vocês ali Só deveriam colocar Um tonalizador De cima dela Que vai ser Modificado O restante da armadura Ela tem um brilho Que sai da armadura O No caso O item de classe Do Arcano Não tem esse tipo de brilho Então Por isso que Vocês só tem um aparecendo Por isso que não apareceu Para mim Ela acaba citando aqui Também de outras armaduras Como vocês não podem fazer Nenhum tipo de Síntese Com armaduras exóticas Isso era básico Porque As armaduras exóticas Têm seus ornamentos E tal Outra coisa São armaduras Do solstício Também que não ia poder Porque algumas Tinha alguns Problemas também Então por enquanto Só as armaduras Que vocês têm disponíveis E as que vocês estão Utilizando Já no seu personagem E não aparecem Para vocês também Para vocês não Acabarem gastando Materiais A toa Nessa síntese Então pode ficar tranquilo Que nada Está errado No jogo De vocês Beleza Já que a gente Está falando De síntese De armadura Ou transmog O Verúcio Aguiar Acabou publicando Lá Numa página Do facebook Do Dash 2 Brasil Falando um pouco Mais de como Vocês conseguiam O Sinti Cordão Então vocês Dropam esses itens A cada 2 minutos O Perda Estava louco Ontem Quase disso Porque ele não Estava conseguindo Dropar E não estava Conseguindo ali Pegar esse item Que estava No contrato dele Do Titã Ele falava Eu mato os inimigos Eu mato E no contrato Diz que você tem Que matar os inimigos Só que na realidade Eles dropam A cada 2 minutos E as kills Pouco importa Então quanto mais Você estava Dentro do jogo Jogando E acabava Jogando ali Acabava aparecendo Para vocês Dependendo do tempo De jogo Então você pode Ter no máximo Ali no seu inventário 750 E você pode Carregar No máximo Ali 500 Cintilinhas E vocês podem Carregar Apenas 15 Sintramas As Sintramas Compradas por Prata Já é diferente Que vocês podem Carregar O quanto quiserem 9.999 999 Então para vocês Entenderem aí Como que vai demorar Para vocês farmarem Esses itens Dentro do jogo Vai levar 300 minutos Mais ou menos São 5 horas Para pegar 150 Cintilinhas Para pegar Um contrato Lá da ADA Esse contrato Se você tiver Sorte de pegar ele fácil Foi a primeira vez Que eu peguei Eu peguei o contrato De fazer 4 anoitecer E demorou Para caramba Para terminar Claro que pode ser Qualquer nível A gente aproveita E faz o nível Mais alto Para ver se Dropa arma Também Para valer a pena Fazer atividade O último Que eu peguei Contrato Foi o contrato Dos destinos Abri 10 baús Do poço Cego Mas os baús Com níveis maiores Dropa uma quantidade Maior Acabou pando Mais rápido Os baús Eu não fiz o teste Ainda Eu não peguei Nenhum baú Ainda Só que o poço Cego Quem faz Hoje em dia Jovens Quase ninguém Vai lá Na cidade De Onir E quer ficar Fazendo o poço Cego Mas estarei lá Fazendo Para pegar Meus baús As cintilinhas São inúteis Você ganha 100 A cada contrato Feito E você precisa Do 100 Para fazer Uma peça De armadura Claro que a Band Fez desse jeito Para aumentar A intenção De a gente gastar Com o Eververso E não ficar jogando Por horas Porque para vocês Terem uma noção Como diz aqui O nosso amigo Guardião Verlúcio Aguiar 5 horas Para pegar Um contrato 50 horas Para conseguir Os 10 contratos Da temporada 150 horas Para fazer Com os 3 personagens E levando em conta Que você é incapaz De farmar Para a próxima temporada Então para vocês Jogarem Destiny Uma temporada São 150 horas Para vocês Conseguirem Todos esses itens Para vocês Ali ficarem Modificando As suas armaduras E ornamentos Será que vale a pena? Deixo aí A resposta Por vocês Coloquem nos comentários Pessoal Se vocês ficaram Até agora No vídeo Não se esqueçam De se inscrever No canal Deixar seu joinha E ativar o sininho Para mais notificações De vídeo Membros do canal Tem vários benefícios Dependendo do seu plano Então quer ajudar o canal De alguma forma Quer se tornar membro Quer ganhar benefícios No canal Como grupo de whatsapp Exclusivo Como vídeos antecipadamente Vire membro Ou também ajude o canal Na Twitch TV Se tornando sub Eu sou o Ice Wolf E esse aqui foi o vídeo Ficando por aqui Valeu Falows E fui E aí